Oi, oi gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, o Louco das Bíblias, trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. E se você está estudando a Palavra de Deus, não está conseguindo absorver muita coisa, está tendo dificuldade na interpretação, está tendo dificuldade de entender aquilo que você está lendo, não só a Bíblia, mas também o curso de interpretação bíblica de Gênesis Apocalipse. Trago para você uma super novidade, uma aula inteirinha, trazendo os principais pontos da interpretação bíblica. Não é achismo, ah, o que eu acho, não, os principais pontos com o Presbítero Wallace, o idealizador do curso de interpretação bíblica de Gênesis Apocalipse. Então, pega papel e caneta, sente aí e fique bem atento às dicas que ele vai dar nessa aula aí que eu trago para você, um aulão para você, para você ficar afiado. E se você se interessar pelo curso, que eu sei que você vai se interessar, porque você precisa dessa ferramenta, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o melhor link de compra, vai lá, se matricula e já começa a estudar de imediato, tá? O curso é vitalício, não tem validade e eu espero muito que você, a partir de hoje, comece uma nova jornada na interpretação bíblica e entendendo o texto bíblico, tá certo? Então, fique aí com essa aula especial para você. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula de interpretação bíblica. A gente vai dar aqui uma visão geral, introdutória, daquilo que é a interpretação da Bíblia Sagrada. Eu sou o Presbítero Wallace Nelo e eu quero te mostrar, passo a passo, como interpretar o texto bíblico e o que você deve considerar como intérprete da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que te deve considerar é o objetivo da interpretação bíblica, que é justamente chegar ao significado correto do texto bíblico, porque é bem verdade que muitas pessoas, muitas pessoas ao longo da história, interpretaram a Bíblia de forma errada e até hoje, muitas heresias, muitas interpretações trazem prejuízos à Igreja de Cristo, porque não se segue o bom senso para poder interpretar a Bíblia Sagrada. E eu quero te dar aqui duas formas de você fazer isso, de você interpretar a Bíblia. Alguns, e tentar entender a Bíblia, alguns fazem apenas a simples leitura, outros, a forma correta de se fazer é a interpretação. Então, você tem a simples leitura e você tem a interpretação. A simples leitura normalmente é feita pelo leigo. O leigo, ele apenas entende textos fáceis e ele os entende isoladamente. Ele não tem preocupação de se valer do bom senso para poder enxergar o contexto, a cultura da época. Ele lê o texto isoladamente, ele abre um texto, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, e ele apenas considera esse texto para poder entender e fecha a Bíblia e não quer mais saber. Faz uma leitura apenas do texto, mas não vê contexto, não pesquisa, não procura informações, não procura ver outras traduções da Bíblia, para poder enxergar e tentar encontrar o significado correto do texto. Porque ele fica muito naquilo que ele acha. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, ele segue aquilo que ele acha, ele faz a sua particular interpretação. O leigo, ele vai muito por aquilo que as pessoas falam também, o que o bispo, o pastor, o apóstolo, aquilo que disserem para ele no púlpito da igreja, ele está limitado e condicionado a aceitar tudo quanto lhe dizem, porque ele não tem condições de fazer uma busca, uma procura ao correto sentido do texto. Ele não consegue fazer isso, essa busca. E ele atribui normalmente ao Espírito Santo a responsabilidade de interpretar o texto. Só que a Bíblia não fala que é a responsabilidade do Espírito Santo de interpretar o texto. Mas é a responsabilidade nossa, pois a responsabilidade do Espírito Santo está em... A responsabilidade do Espírito Santo é de nos convencer da verdade. Mas é a responsabilidade da igreja, do evangelista, dos mestres, de entenderem, de ensinarem a palavra de Deus. É a responsabilidade de todo cristão de entender a palavra de Deus, de compreender e de interpretar a palavra. E a responsabilidade do Espírito Santo é de nos convencer da verdade que lemos e da verdade que ouvimos. Ele faz com que essa verdade seja uma verdade em que mude a nossa vida, mude a nossa história. E ele nos convence dessa verdade, que é diferente de interpretar para nós essa verdade. E o leigo também, além de atribuir ao Espírito Santo a responsabilidade de interpretar a Bíblia, Ele normalmente vai divergir com outro leigo e muito a respeito do texto bíblico, porque ele está sempre lendo a Bíblia e entendendo-a conforme aquilo que ele acha. Então você pode ter duas pessoas cheias do Espírito Santo pertencendo à mesma igreja, lendo a mesma Bíblia, sendo batizados no mesmo Espírito e mesmo assim tendo interpretações totalmente divergentes em quase todos os textos da Bíblia. Justamente porque eles não seguem critérios nem bom senso e cada um lê conforme aquilo que acha. Então esse achar sem pesquisa faz com que ele entenda a Bíblia muito diferente da maioria das pessoas. Então os leigos se chocam e brigam entre si, porque ambos interpretam a Bíblia, cada um da sua forma e do seu jeito. Mas você tem, graças a Deus, o intérprete. Você não precisa ser leigo, você não precisa fazer simples leitura do texto bíblico a vida toda, você pode ser um intérprete da Bíblia Sagrada. E o intérprete da Bíblia Sagrada, ele se vale de bom senso e ele considera que a Bíblia é um livro divino humano. A Bíblia é um livro divino e também é um livro humano. Ou seja, a Bíblia foi inspirada por Deus, mas foi escrita por homens conforme a sua cultura e a sua linguagem e a sua forma de entender, a sua cosmovisão. Então, Deus falou com esses homens aqui no passado e esse texto bíblico está condicionado à linguagem, à época, à cultura, que foi transmitida na história humana. E essa linguagem, essa época e essa cultura está vinculada à mensagem de Deus na época. Ou seja, Deus falou lá de conforme a cultura, conforme os costumes, conforme a cosmovisão das pessoas, porque se Deus falasse lá conforme a cultura de hoje, as pessoas não entenderiam. Mas Deus falou lá no passado, para eles lá, conforme a cultura deles, a cosmovisão deles, o entendimento deles de mundo e os costumes da época. E para que a gente entenda, o intérprete faz isso. Ele se vale de bom senso sabendo que a Bíblia é um livro não só divino inspirado por Deus, mas é um livro também humano, porque os autores que o escreveram levaram em consideração a sua cultura e a sua linguagem da época. Então, para que você entenda o texto bíblico da época, o que Deus falou lá, o significado do texto lá, você precisa entender a cosmovisão de lá, a cultura de lá, o entendimento e o pensamento de lá, para poder entender o que Deus nos diz hoje. Então, na Bíblia Sagrada, você faz isso. Você entende a mensagem no seu original, como foi lá. Busca o princípio bíblico e aplica para os dias de hoje. A palavra de Deus, ela foi transmitida na história humana. Então, Deus se valeu dos homens, Deus falou aos homens e usou os homens para escrever a sua palavra, segundo a cultura deles, segundo a cosmovisão deles, para que hoje a gente entendesse que assim como Deus mudou a história deles lá e agiu na história deles, na cultura deles, na realidade deles, Deus pode falar conosco também, agindo e mudando a nossa história e a nossa realidade também. Então, quando você olha para a vida dos personagens bíblicos e vê o que Deus fez na vida deles e como agiu na cultura deles, isso não foi à toa, foi proposital, foi para que Deus mostrasse para mim e para você que Deus pode também operar e agir na nossa história. Se Ele salvou, se Ele libertou, se Ele transformou, é porque Ele faz isso na história dos homens e faz isso na nossa história também. Essa foi a forma de Deus transmitir o recado dEle a toda a humanidade. Deus revelou-se mesmo através dos personagens da Bíblia Sagrada. O intérprete, ele entende isso. O intérprete, ele tem esse bom senso. Ele percebe isso e ele lê cuidadosamente e aprende a fazer as perguntas certas ao texto. Ele aprende a perguntar qual é a cultura da época, por que o autor falou isso, como as pessoas entenderam essa mensagem. Então, ele consegue ter essa visão, esse entendimento de contexto, de cultura, de linguagem. Ele consegue entender isso e ler cuidadosamente as escrituras. Ele não faz uma simples leitura. Ele busca a interpretação do texto. E esse intérprete aqui, ele considera o que vamos falar agora. Essa é uma aula introdutória, você pode ficar tranquilo, a gente vai trabalhar mais essas questões. E ele considera isso aqui que vamos falar. Ele considera o contexto histórico. E o que é o contexto histórico? Contexto histórico, ele é relativo à época, à cultura, fatores geográficos, políticos, do autor, não só do autor, como também seus ouvintes, que podem ser diferentes. Por exemplo, Deus enviou seu recado à igreja de Corinto, usando o apóstolo Paulo, e através do estudo do que estava acontecendo na igreja de Corinto, você pode entender melhor os fatores culturais, geográficos, políticos, contextuais da época da igreja, da localidade em que a igreja de Corinto estava, da localidade em que a igreja de Éfeso estava. Então, estude a ocasião, o propósito do livro, e o que estava acontecendo, por exemplo, com Israel, com a igreja. Quando o livro foi escrito, por exemplo, do Antigo Testamento, foi antes ou depois de Israel ir para o cativeiro. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, contendo as dissensões, imoralidade, então Paulo escreveu a primeira carta lá aos Coríntios. Então, o entendimento disso aqui, da cultura, da época, dos fatores, é o contexto histórico. É o que está na história, o que envolve aquela situação, o motivo, a razão pela qual aquele texto foi escrito, ou aqueles acontecimentos surgiram. Por exemplo, aqui, João capítulo 4, que eu encontro de Jesus com a mulher samaritã, qual era a relação entre judeus e samaritanos? Aí diz lá o texto, como pode, tu, sendo judeu, falar comigo que sou uma mulher samaritana? Foi o que a mulher samaritana perguntou para Jesus. Então, se você estudar qual era a relação entre judeus e samaritanos, você vai ter uma visão, um entendimento, uma compreensão muito melhor desse texto. Mas, a simples leitura não te permite isso. Se você for intérprete, você vai cavar esse conhecimento, você vai em busca desse conhecimento aqui, por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Essas são as perguntas certas que o intérprete da Bíblia faz. Por que não falava? O que estava acontecendo com Israel? O que estava acontecendo com a igreja? Qual a ocasião? Qual foi o propósito pelo qual o livro foi escrito? Por que o apóstolo Paulo escreveu aquela carta à igreja de Corinto? Então, você precisa descobrir isso. Qual foi o propósito? Foi para corrigir a igreja? Foi para exortar a igreja? Foi para poder ordenar a igreja? Diante de tudo o que estava acontecendo? Então, você precisa buscar esse contexto chamado de histórico, para poder entender melhor o texto bíblico. Em terceiro lugar, aqui, a gente tem o contexto literário, que o intérprete da Bíblia busca também, para poder interpretar melhor as escrituras. O contexto literário, você vai compreender, no contexto literário, que as palavras fazem sentido dentro das frases. Você não tem palavra solta. E as frases fazem sentido dentro de um texto todo. Ou seja, para que você entenda melhor uma frase, um versículo bíblico, você precisa ler os versos antes e os versos que vêm depois, os versos anteriores e os versos posteriores. Aí sim, você vai ter uma compreensão melhor, porque nenhuma palavra e nenhum versículo está isolado de um todo. Porque a própria palavra texto vem de tecer. É como um tecido. Você tem várias linhas entrelaçadas ali, e não existe uma linha solta, sozinha, dentro de um tecido. Então, o texto é tecer. Então, toda a parte ali, toda a frase é importante e é influenciada por outras frases. Palavras são influenciadas por outras palavras. Algumas palavras da Bíblia têm o seu significado determinado a partir da frase. A frase tem o seu significado determinado a partir do texto todo. Então, você precisa ver o contexto literário. Tente encontrar a linha de pensamento do autor. O que o autor está querendo dizer durante todo esse texto? Eu vou pegar aqui o texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 em 2. Esse texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 em 2, está totalmente vinculado a tudo quanto o apóstolo Paulo já tinha falado, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, que os homens pecaram e Deus providenciou a nossa redenção, nos justificando, nos santificando em Cristo Jesus. Então, diante de tudo quanto Deus já havia feito por nós, a nossa tarefa, a nossa responsabilidade era apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os versos posteriores, os textos, os capítulos posteriores, vão falar sobre como a gente deve fazer isso, ser uma oferta agradável diante de Deus. A gente vai falar através do nosso comportamento, que é mudado, porque Cristo primeiro fez a obra por nós. Então, os capítulos posteriores vão falar como a gente deve se comportar diante de tudo quanto Deus já fez por nós. E ele vai dizer como nós devemos nos comportar no trabalho, em casa, na igreja. E ele vai dar diretrizes para todo cristão verdadeiro que reconhece tudo quanto Cristo fez por ele. Então, o texto não é isolado, ele tem um contexto literário que foi tecido. Então, você deve encontrar a linha de pensamento, linha de pensamento do autor. E ainda, o intérprete da Bíblia, o intérprete da Bíblia, ele leva em consideração o contexto, ou melhor, o conteúdo. Ele leva em consideração o conteúdo. Ele sabe que Deus escreveu, ele sabe que Deus escolheu a escrita, Deus escolheu a escrita para nos comunicar a sua vontade. E como tal, devem ser compreendidas as suas palavras. As palavras da escrita devem ser compreendidas. Por exemplo, vamos supor que você está lendo o texto bíblico, e você encontra lá uma palavra chamada denário, você encontra outra palavra, outra frase, jornada de um sábado, você encontra a palavra cova do samaritano, levita, justificação, e você não sabe. E aí, a simples leitura, o que faz com você? Você lê o texto, lê os versículos que você quer, faz a simples leitura e fecha a Bíblia, está tudo certo. Não procura saber o que é um denário, o que é um samaritano, o que é um levita. O que é justificação? Ele nos justificou? É uma palavra teológica. Tem vários, ou melhor, que é carregada de significado que você precisa compreender. Por exemplo, de Romanos capítulo 12, Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, outra tradução vai dizer pela compaixão de Deus, uma tradução mais moderna ainda, mais dinâmica, vai dizer pela ajuda de Deus. Então, você precisa chegar à interpretação correta do texto bíblico e entender o que significa, de fato, aquela palavra e cavar na Bíblia Sagrada o significado original que Deus quis dizer lá, o que Deus quis nos comunicar para o povo lá, para poder extrair o princípio bíblico. e, assim, então, você conseguir interpretar de forma correta, que é o nosso objetivo aqui da matéria, de forma correta a palavra de Deus. E aí você fica na escolha. Você vai ser um simples intérprete da Bíblia? Ou, melhor, você vai ser um simples leigo fazendo uma leitura simples? Ou vai ser um intérprete da Bíblia Sagrada? A escolha é sua, mas, se você se inscreveu nesse curso, é justamente porque você quer ser um intérprete da Bíblia Sagrada. E você vai ser, vai chegar no seu objetivo e nós vamos trabalhar para isso. Fique tranquilo, se houver algum conteúdo que você teve dúvida aqui, mais à frente nós vamos esclarecer. Vai assistindo todas as aulas e você vai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima aula. Se Deus quiser, fique na paz. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula maravilhosa. Espero que você tenha anotado, entendido tudo. E agora o próximo passo é você se matricular no curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse. Eu sempre tenho recomendado aqui no canal. Quem fez está gostando do curso. Então, eu indico bastante. O link de compra dele está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Se você tiver dúvida, me chama no WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer em receber você, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar as suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. E eu estou sempre por aqui trazendo novidades no universo das Bíblias e Bíblias de estudo, tá bom? Então, vamos aos estudos, entender a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Até o próximo vídeo. Review Unbox, Batalha das Bíblias, Flávio News, Consultoria Online e... Tchau, tchau! Fique na paz do Senhor Jesus Cristo! Fique na paz do Senhor Jesus Cristo!